Mãe! Mãe! Ó, tá certo! Vai no barbeiro! A Baca não funciona! Cadê a parada aqui? Não serve nem cortar cabelo! Ali, ali, ali! Acabou, acabou! Me dá aí, me dá aí! Me dá aí, me dá aí! Me dá aí, me dá aí! Deita, deita! Pô, já estragou, cara! Segura, segura! Ou tu passa um e não... Cadê a gilete? Cadê a gilete? Não, não, gilete você não passa, você não corta tudo! Cadê? Cadê a máquina? Ó, caralho! Vamos! Vamos cortar! É o Lucas que tá cortando, dá pra máquina pra outro? Deixa eu cortar! Deixa que ele vai cortar certinho! Ah, a máquina é muito vagabunda! É que tem muito cabelo! Tem muito cabelo! É, tesoura e corta um pouco! Ó, Lucas, não tem daqui! Corta aí, ó! Ai, ai, ai! Ó, é assim, ó! Arranca, arranca! Ai! Pega lá uma foto! Pega aqui, ó! Mete aí, ó! Segura aí, ó! Ó, mate! É o A.O! Pega lá uma foto! Entra, vai! Me senta! Esse comentário foi muito fechado de novo. Pega lá uma foto! Mais um moicano! Pega lá uma foto no meio! Pega lá uma foto, né? Deixa os lados que nem Matisse. É bem mais, mano! Tá feliz, Bucky? É um dia emocionante, né? Avança o maior curto, todos vocês! Para aí! Tá bonito! Tá bonito! Ô, Luteus, faz só um no meio assim, ó! Matheus! 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 Matheus!